Olá, meu nome é Angela Rizzo, Milodias em Barretos, La estrangea boutique optimismo, Tchá pluvetes dum atago, Cai defalhes flopetam, Ao tchá drones musso em lago, Cai ectimes naitingam, Tra sem cora universo, Lerme vibras via verso, Semidevos cum poetui, Pali plori sem sper, Pri la etai miseretui, Tchutaga e sulater, Nu mi estus crocodilo, Ie ain te lagranda nilo, Sede mi estes hominfano, Ki vanka stranga espessima, Tial micumbona sano, Vivas ki vazau em eten, Contra o cluvo, Subombrelo, Contra o zorguei, Tchê barelo, Contra o capacitor, Contra o célere, Canceteva harba, Tchê barelo, SinDIO, Tchê barelo, Dio cane venye, Tchê barelo,